Eu já estou com Gilson de Andrade no estúdio, nós já acompanhamos uma matéria dele muito boa, que fizemos, ele é integrativo, iridologista, nós vamos, aliás, ele, várias situações que abrange, o que você faz, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito desses assuntos, tudo bem? Tudo bem, Tamiris, é um prazer estar novamente aqui com você, e principalmente para falar e ajudar de alguma forma as pessoas no conhecimento e, consequentemente, na saúde e qualidade de vida. Essa pandemia aí, o que você faz? Dá para ajudar as pessoas também? Sim, com certeza. Por quê? Porque a iridologia, e logicamente abordando ou abrangendo os métodos de tratamento, porque a iridologia, é importante a gente saber, que é um método de avaliação, certo? Sim. Iridologia avalia, né? Pelas imagens da Iris, nós fazemos avaliação da saúde da pessoa. A nível físico, pegando a parte orgânica, metabólica, nutricional, disfunções, alterações. Também a nível emocional, psicológico, a gente pode estar de maneira integrativa ajudando, certo? Mas é um método de avaliação. Com os florais quânticos, os elementos das terapias, da terapia ortomolecular, aí sim a gente avança no sentido de tratamento, indicações terapêuticas. Respondendo a sua pergunta, diante dessa pandemia, podemos ajudar e muito. De que forma? A gente sabe que não existe uma vacina, algo que possa evitar. Não existe um milagre, a palavra. Um milagre, né? Mas então, o que é que nós devemos fazer diante dessa realidade? Uma das coisas muito importantes é exatamente a gente trabalhar o sistema imunológico. E isso, com os frequenciais que nós indicamos, frequenciais moduladores, a gente pode estar assim de maneira muito rápida, porque a resposta é muito rápida, a uma elevação do sistema imunológico. também o sistema respiratório, que consequentemente é muito afetado, né? Ansiedade. Exatamente, sem contar ainda a parte emocional. Porque às vezes as pessoas estão tendo dificuldade, tanto quanto, né? Só de viver a ansiedade, o problema, aquela situação. Então, assim, de maneira integrativa, a gente pode ajudar. E o poder de reação do organismo é muito forte com os frequenciais quânticos, que é a linha que nós temos como carro-chefe nos tratamentos. Agora os florais. Como que funcionam os florais? Porque eles devem ajudar muito também, né? Nosso organismo, a forma de respirar, o que respirar neste momento. Sim. Os florais em si, todos os florais já vão ajudar. Por exemplo, se pegar os florais de barro. Sim. É que vem mais aí. É o mais famoso. Isso, mas ele vem, assim, ele é concentrado, mas ele vem mais de uma linha fitoterápica. Alguns até o identificam como da homeopatia, né? Então eles são muito interessantes, nós também indicamos. Agora, quando nós pegamos ou falamos sobre florais quânticos, aí o poder de reação, ele é infinitamente maior e mais rápido. Então, vamos entender aí que haja uma deficiência na pessoa de alguma coisa, que na verdade não seria uma deficiência, seria uma disfunção. Vamos dar um exemplo aí de cálcio. Tem pessoas que, inclusive, precisam tomar cálcio, né? Por questões ali dos ossos, principalmente. E aí a pessoa começa a tomar o cálcio, só que em vez de resolver o problema dos ossos, começa a calcificar veias e artérias. Isso é muito comum. Já vi. Muito comum. Então, os frequenciais, a frequência expandida do cálcio não faz isso. Ele, entre aspas, seria um cálcio inteligente. Então, quando você toma esse floral, essa frequência expandida, ela vai ver, entre aspas, né? Por isso que a gente, entre aspas, chama de inteligente. Mas ela vai fazer com que o cálcio vá exatamente para onde precisa. Então, se precisa, é nos ossos. Não vai ser desviado no caminho. Não vai ser desviado, não vai ficar nas veias e artérias. E uma coisa fantástica desses frequenciais ou florais, é que eles não são acumulativos. O chá é acumulativo, né? Aliás, a gente, eu trato constantemente de pessoas intoxicadas com produtos naturais. Virou moda. Porque é aquele negócio, né? Popular, não, eu tomei isso, foi bom, mas aí a pessoa já está tomando um outro chá e um outro fitoterápico. E resumindo, se intoxica com produtos naturais. Então, você faz também esse trabalho, desintoxicar o organismo, porque tem pessoas que tomam medicamentos há muito tempo. Muito tempo. Vai chegar um momento, vamos imaginar que você vai lá consultar, né? Com o Gil. E daí, o que vai acontecer? Você vai ter que primeiro fazer uma desintoxicação no organismo para começar algo natural. É isso? Isso. Mas, tanto o químico pode intoxicar... Pode. E o natural também? O natural também pode intoxicar. É mesmo? O Ixás pode? Sim, com certeza. Intoxica mesmo. Cuidado com o Ixás. É. E assim, tem alguns órgãos que sofrem mais, né? Por exemplo, o fígado, que é a nossa central química, né? O fígado é que sofre com a gente tomando excesso ou alguma substância acumulativa. E o Ixás, esses fitoterápicos que as pessoas compram nas lojas e produtos naturais, todos eles são acumulativos. Eles são ótimos, mas como qualquer outro segmento, é muito importante a orientação de um profissional, tá? Porque senão a pessoa vai ter problema. Mas aí, pegando tanto intoxicado por produtos naturais ou intoxicado por produtos químicos, quando vai se fazer um tratamento, um dos passos básicos, os primeiros passos, é exatamente desintoxicar esse organismo, essa pessoa, para que esse organismo reaja diante das indicações. Fazer a limpeza primeiro. É duas coisas muito básicas, Tamiris. Se a gente ignorar, nós não teremos bons resultados. É uma boa desintoxicação e trabalhar o emocional da pessoa. Sabe? Isso é uma coisa assim, qualquer tratamento passa por esses pilares. Uma desintoxicação e um equilíbrio, um reequilíbrio da parte emocional. E isso os florais quânticos fazem com excelência. Agora, você já imaginou, Gilson, a pandemia? Nós estamos aí já há meses, né? Com toda essa situação. Eu estava vendo até o Tatu falar que 70% das empresas, praticamente, não estão assim em pleno funcionamento e não estão mesmo. A gente sabe disso. Você já pensou quantos antidepressivos essas pessoas já não tomaram? Sim. Em que situação muitas pessoas não se encontram depressivas, ansiosas, e daí é chá, daí é remédio mesmo. Sim. Você já pensou? É, infelizmente, infelizmente. Os psicotrópicos aí, ansiolíticos, né? Têm sido buscados em grande escala. E com toda razão, porque as pessoas precisam de ajuda emocional. Agora, o ansiolítico, por exemplo, as pessoas tomam e às vezes está sem receita médica, né? É, sem receita. Fez bem para o vizinho e fez bem para mim. Exatamente. Aí a gente volta naquele problema, sabe? Cada caso é um caso. Comigo, com os tratamentos naturais, com os florais quânticos, as pessoas tendem a fazer a mesma coisa. Ela tomou ali um determinado floral, foi legal naquele momento, ela não quer mais fazer tratamento. Ela quer ficar tomando aquilo ali. Aí é onde eu, como profissional, preciso orientá-la. A gente não quer que você use esse produto por um tempo prolongado. A gente não quer que você se torne refém desse produto. Por isso, existe todo um desenvolvimento. Vai trocando. Dificilmente vai ser repetido algum floral. Porque daí a pessoa não vicia e também não intoxica. Exatamente. E aí, Tamires, mesmo, por exemplo, as pessoas que precisam, por isso que eu disse para você, né? Sempre que a gente conversa, eu prefiro não ser chamado e não ser um terapeuta naturalista. Sabe? Eu sou um terapeuta integrativo. Porque a minha visão é de que as ciências devem se unir pelo bem da pessoa. Então, se a pessoa precisa ou precisar, eventualmente, de um antibiótico, e tem situações que vai ter que ser um antibiótico, logicamente que eu vou indicá-la para um profissional que possa receitar. Sim. Se ela precisa de um ansiolítico, de um psicotrópico, antidepressivo, de maneira integrativa eu vou indicar para um profissional. Tenho feito isso várias vezes. E aí, o que a gente faz? A gente integra. Por exemplo, se a pessoa toma ali um psicotrópico, um ansiolítico, é muito importante que ela tenha no seu organismo algumas substâncias, como, por exemplo, o magnésio, vitaminas D3, D6, sabe? E diversas outras substâncias. Então, o que nós fazemos? Essa pessoa vai com assistência, nesse caso seria de um psiquiatra, que é importantíssimo, e ao mesmo tempo, paralelamente, né, de maneira integrativa, também o tratamento com o terapeuta. Isso faz o quê? Potencializa e diminui eventuais efeitos colaterais na saúde da pessoa. A carga. Exatamente. A carga é muito grande, né? Tem que cuidar muito. Você, você poderia falar pra gente, pra mim, pro pessoal de casa, qual o tipo de chá, ou chás, que as pessoas tomam muito e acham que não faz mal? São os mais diversos, né? Por exemplo, pessoas tomando muito chá de graviola, uma coisa, os homens, os homens amam chá de graviola. Porque... Emagrece. Não, disse que previne o câncer, né? Então, assim, como há um dizer popular que a graviola previne o câncer, então a homarada ama tomar chá de graviola. Né? Aí as mulheres, a centelha asiática, que estimula o colágeno, né? Ao mesmo tempo, estimula a eliminação de líquidos, então as mulheres amam centelha asiática. E funciona? Como que eu diria pra você? Ela é interessante. Ela funciona. Funciona mais assim. Às vezes não naquela dimensão que as pessoas acabam colocando. Certo? E logicamente, com essa observação que eu fiz pra você, o uso não pode ser continuado por muito tempo. Se não, ela vai se intoxicar, vai prejudicar os rins. E aí, em vez de eliminar líquidos, vai dar mais retenção de líquido ainda. Misericórdia, né? Você falou em rins, prejudicar os rins, é pra ficar assim de anteninha bem... Bem ligada. Bem ligada. Porque é muito sério. É. Ô, Tabir, só... Isso aí é uma coisa muito comum também, é o cloreto de magnésio. As pessoas tomam cloreto de magnésio. Ele é um produto interessante pro intestino, sabe? Pra própria pressão arterial, né? Porém, ele é acumulativo. Porque ele não é só o magnésio, ele é o cloreto, ele tem o cloro. E aí, essa pessoa tomando isso, o que que ela faz? Ela sobrecarrega os rins. Ela sobrecarrega inevitavelmente os rins. E aí, às vezes, a gente pega, as pessoas vêm até nós, e a gente faz avaliação, vê, percebe que há alterações na área dos rins. E aí, a gente já começa a conversar com a pessoa e, de repente, ela fala, eu tomo cloreto de magnésio faz dois anos seguido. Olha bem pra minha cara, eu tomo já faz tempo. Então, pare. Pare, pare. Acho que a única coisa, assim, que eu tomo já faz tempo, faz tempo, um ano e pouco, eu acho. É, assim, você tome por uns 90 dias, dê uma parada e... Então, o certo é não tomar direto? Não tomar. Dá uma pausa? É, é. E se você quer, por exemplo, porque aí o principal objetivo é o magnésio, certo? Tome um floral quântico. Ele não é acumulativo. Ele vai ajudar você na sua pressão arterial. Todos os benefícios do magnésio, ele vai oferecer, só que de maneira mais intensa, mais rápida, os resultados. E não vai acumular. Tomou demais, vai sair no xixi e você não tem problema nenhum. Você sabe, eu sempre falo, e... Bom, quem acompanha o programa sabe. Eu doei um rim. Então, eu tenho uma grande preocupação com esse meu rim. Cuide dele. Cuide dele. É o doutor Augusto que fala sempre. Cuide dele. Cuide muito bem também. Ele só tem um. Então, eu tenho essa grande preocupação. Viu só? Eu tenho essa grande preocupação, mas eu não sabia que isso pode ser até maléfico. Quando você prolonga o teu tratamento, né? Porque tem muitos produtos naturais. Sim. Que as pessoas pagam natural. São fitoterápicos, né? Isso. Produços fitoterápicos que as pessoas tomam por anos e anos. E não param. E não param. Isso, então, quer dizer que é um agravante? Sim. Porque eles têm o efeito acumulativo, como é chamado, né? Então, isso vai acumulando no seu organismo. E aí, geralmente, vai descarregar em cima de algum órgão. Então, a parte da intoxicação em si, em cima do fígado, que é a central química, mas os rins também participam muito aí desses processos de eliminação. Então, uma vez que for ajuntando demasiadamente uma substância, os rins vão começar a sofrer. E os rins são importantíssimos, porque se o fígado é a central química, o rim é a nossa bateria, a energia, sabe? Inclusive, se a pessoa é uma pessoa que sente muito medos, né? Se a pessoa tem medos, a pessoa tem insegurança, logicamente que, geralmente, vai ter alguma alteração na glândula adrenal, que produz adrenalina, noradrenalina. Mas esse medo vai descarregar nos rins. Então, assim, é muito importante a gente cuidar dos rins. Três tipos de preocupação. Não, mas eu acho que eu vou dar um chego lá, vou dar uma examinada. Não, gente, mas é verdade. Tem muitas coisas que nós não nos damos conta. Às vezes que nós estamos fazendo alguma coisa, nós achamos que está sendo bom, que todos os benefícios estão aí, e você está se prejudicando, sem saber. Eu acho que é bom a gente saber dessas coisas. E por que não, né? Com fitoterápicos, consultar. Eu acho muito interessante sempre esse tipo de consulta. Sim, sim. É muito bom. Mas eu vou te fazer uma visita semana que vem. Faça. Será bem-vinda. Vamos lá ver como é que está as coisas. É, o nosso lema é sempre, exatamente, cuidar da saúde para viver mais e melhor. Com qualidade de vida, né? Mais e melhor. Exatamente. Porque às vezes, ah, vou viver... Não, a gente quer que viva o máximo. Só que viva-se o máximo com qualidade de vida, bem-estar, sabe? E aí nós entramos, nós, terapeutas, temos um papel fundamental na questão da orientação, né? Terapêutica, integrativa. E esse equilíbrio, essa manutenção de substâncias importantes para o corpo. Isso vai dar qualidade de vida para a pessoa. Sabe, às vezes, as pessoas, por exemplo, assim, eu atendo, tenho, tenho, é, interagentes, tá? Eu não gosto de chamá-los de pacientes, mas interagentes, porque geralmente o paciente, ele quer soluções prontas, né? Para ontem. É, para ontem e prontinhas. Ó, você vai me dar um remédio que eu vou tomar e está resolvido. Não, não é assim que funciona. E você sabe que não é assim. Então, é um interagente. Eu faço a minha parte como profissional, avalio a sua saúde, passo ou indico para você o que você precisa, mas você vai ter que fazer a sua parte, né? As pessoas buscam muito a gente, por exemplo, por problemas hepáticos. Esteatose hepática. Muito comum. Aí a pessoa, não, eu quero remédio para gordura no fígado, né? Que é o popular. E eu quero um remédio. Aí você tem um que resolve? Eu posso ajudar você. Mas aí você precisa cuidar, por exemplo, dos seus sentimentos, porque raiva, mágoa, ressentimento, você vai... Deixa o seu organismo doente. Vai adoecer o seu fígado. E aí você vai ter esteatose hepática sempre. Então, de maneira integrativa, eu vou indicar para você elementos que facilitem esse metabolismo, essa função hepática, né? Que melhore, mas eu vou trabalhar você também na sua parte emocional, nos sentimentos, nas emoções, porque senão você vai ter que tomar remédio o resto da vida. E eu não quero isso, né? Nem eu. Quero que a pessoa sempre... Nossa, realmente eu não quero. Sim, sim. Eu vou te deixar à vontade agora para você falar onde que você começou a atender, né? Porque você não está atendendo só em Moarama. Quais são os dias que você está aqui? Quais os dias que você está em Cianorte? Quais os dias que você está em Maringá? Ou não tem dias certo? Fique à vontade. Ok, então, nós temos, eu tenho o meu espaço terapêutico aqui em Moarama, fixo, né? O tempo todo. E atendo em Maringá, geralmente duas vezes por mês. E Cianorte, duas ou três vezes por mês. Sabe, essas são as nossas escalas. Já atendi em outros lugares, como Araçatuba, mas o tempo fica curto para a gente. Então, aqui em Moarama, durante toda a semana, né? Com exceção, alguns dias aí na sexta e sábado, geralmente, que eu saio. Mas os outros dias, os demais dias, nós estamos aqui. Em Cianorte, duas ou três vezes. Em Cianorte, eu estou atendendo lá na clínica Cianorte. O doutor Rodinei, tá? Psiquiatra. Uma visão muito integrativa, muito interessante. E em Maringá, também, no espaço terapêutico. Aí, o contato para agendamentos aqui, Cianorte e Maringá. Contato único, que é o 44, o 9, o 9719, 94, o 46. Recado dado. E é bastante interessante, viu? Eu te garanto que é bastante interessante. Mas, sério mesmo, agora eu fiquei preocupada. Agora eu fiquei preocupada. Achando que eu estou me cuidando bem, né? Meu Deus, nem sempre a gente se cuida bem, né? Então, é bom a gente abrir o olho também. Muito obrigada, Gilson. Que Jesus te abençoe. Amém, amém. Eu agradeço de coração essa rica oportunidade. É sempre um prazer estar aqui, podendo falar do nosso trabalho e, de alguma forma, ajudando as pessoas. Verdade. Bom, ficaram em dúvida alguma coisa? Vocês gostariam que o Gilson falasse sobre um outro assunto dentro da profissão dele? Então, fiquem à vontade. Endereço de telefone, e-mail, tudo no rodapé do vídeo. Fiquem à vontade, mandem e tirem suas dúvidas. Nós estamos aqui, de uma certa forma, até para ajudar as pessoas, né? Com certeza, sempre. Dá uma direção, às vezes. Eu vou para o Apoio Cultural e volto já.